e salve salve rapaziada pressora do área total a tudo bem aqui é o ares a gente vai dar prosseguimento essa campanha aqui com os elfos é noldor usar fugir lindon aqui no modo do senhor dos anéis para o show 1 2 mod sensacional cara que eu gostei bastante enquanto o que a gente não sabe nós como vai ser o antigo raios afim morto a gente não sabe que fim vai levar aquele mod então até agora não houve um avanço para a questão da campanha quem sabe que é difícil mesmo montar e a nova engine da criativa assemble é uma engine muito difícil de ser trabalhada então por todos esses motivos nós sabemos a dificuldade que o grupo moda tem para garantir que o jogo foi da melhor maneira possível né então sabendo disso nós buscamos alternativas até porque meu amigo é no mundo dos jogos hoje a gente não pode ficar sempre parado né e o total o ar isso é o cara que não tá ganhando a guerra lá no menor em que é até curioso para saber e no mundo dos jogos não é mais assim total lá são os modos que acabam dando sobrevida ao jogo né que isso meu irmão que combate idiota suicídio né foi um suicídio então assim a gente sabe que acaba dando sobrevida ao jogo são os modos né e enquanto o pessoal do raios afim morto teve uma série de questões e essas questões são de nossa vários tamanhos né a gente inclusive já que mudar o nome do modo do modo para que eu não lembro o nome nome bem 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 diferente de house of mordor por causa de questões de direitos autorais né e isso até explica é um dos fatores inclusive pro jogo não estar na xin na workshop né e é uma pena é uma pena é uma pena porque assim a gente entende essas questões de direitos autorais mas muitas das vezes é é algo que só prejudica a comunidade cara porque você eu não vejo assim como um problema assim maciço o cara como uma homenagem entendeu uma homenagem mas por exemplo eu pego por exemplo algumas coisas que é questão de direitos autorais meio complexa por exemplo eu não posso colocar qualquer música aqui no fundo de um vídeo de pequenos não tomo com bright eu entendo isso mas por exemplo às vezes eu fiz uma campanha uma vez assim comecei o canal gostou muito do batman do jogo do batman ea eu fiz uma gameplay cara eu tomei um direito autoral da da warner e isso me desestimulou inclusive a trazer o jogo que eu poderia ter trago que desejava ter trago que era dos robins então assim eu não trouxe o jogo dos robins porque ficou a lembrança de quando eu trouxe o jogo do batman ter tomado um crime right tipo cinco anos depois eu tomei um uma advertência de direito autoral cinco anos depois eu fiz uma gameplay que o a warner estava exigindo os direitos sobre o jogo e cara só fazer uma gameplay do jogo entende então assim é meio chato por exemplo você faz uma gameplay e já aconteceu até mesmo com total a mod não pode saber se pode acontecer mesmo mas por exemplo um jogo dentro do do que eles colocam uma música dentro do jogo setor um crime right assim absurdo aí você perde o vídeo então por exemplo o pessoal fala sem áreas porque você não ensina a baixar esse mod porque uma vez eu ensinei a baixar o o mod eu não lembro qual foi o mod que eu ensinei a baixar e colocaram como pirataria e eu tomei um crime right entendeu feio também um strike de como se estivesse incentivando a pirataria então assim não estou dizendo que é ruim ter direito autoral que estou dizendo é que a exigência política que deveria ser um pouco mais racional o que o cara está fazendo ela está fazendo uma homenagem ao meu filme o meu trabalho no jogo ok cara posso deixar rolar eu não vejo um problema nisso não haveria agora o cara usar indevidamente o meu trabalho artístico aí sim eu faria mas enfim é aquilo heranças da pandemia né heranças da pandemia a gente vê que por exemplo grandes empresas que estão tendo dificuldades estão estão apelando o que podem no caso até eu acho isso assim infelizmente eu acho é lamentável quem perde a comunidade e esse é um dos motivos de por exemplo nunca ter tido um jogo do senhor dos anéis oficial do total o nunca ter tido um jogo oficial por exemplo do tema fronze e muita das vezes o o o a própria mesmo é o seno não é o o no macho se tira-se mas o e muito ajuda assim a a propriedade de um ano e muitos ajudam a A própria comunidade não entende porque o trabalho às vezes não fica na Steam, é por causa disso. Eles estavam colocando o mod nas tinhas e foram banidos. Tiveram até que tirar a página deles de outras páginas modas, mudaram o nome. Assim, é complicado, né? É complicado. Até porque também às vezes, os caras quando pedem doação, a empresa entende como se está lucrando em cima do direito dos outros. É uma complicação muito grande, enfim. Só sei que quem perde no final somos todos nós que queremos o jogo, queremos aquele universo, que somos fãs do universo. Nós que perdemos, a verdade é essa. Infelizmente, não tem pra onde correr, a gente acaba perdendo. Minhas unidades são melhores que a deles. Eles não têm cavalaria, eu tenho cavalaria pesada. Vamos ver quem vai ganhar esse empate aqui. Gilgalad ou Malvor? Minhas unidades são melhores que um... Inscreva-se no março? Minhas unidades são melhores... Inscreva-se... Mar اس duro é Mount Corona. Não, vai ser aqui. Não se preocupe. Já se preocupe. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Os men have fought long and are becoming tired. Os men have fought long and are becoming tired. Give them your spears! For the light! 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 Our ammunition has almost run out. May I suggest, my lord, we concentrate on just one target. Ready your bows! Bows! Let your bows sink! Give them your spears! Swords! Give them your spears! Give them your spears! Spears ready? Give them your spears! Spears ready? Spears ready? You can go! The enemy will come back to this side. No one, no, no! 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 Nosso inimigo está descanso. Deixe todos que lembram deste dia, lembrem-se como o dia da nossa vitória mais gloriosa! Vai, vai! Os men have fought long and are becoming tired. Eles saíram! Ganhamos! Começamos de mal e arrasamos eles. O exército de Gilgalad realmente é um exército poderoso. É um exército baseado mais na elite, né? Motei três exércitos de elite e quebrei a economia para isso, mas... ... 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 Atenção! Tchau, tchau. Vem pra cá, meu filho, que a gente vai precisar de todo mundo. E vai mandar todo mundo pra lá, né? Porque esse cara, com apoio do outro general, umas três unidades de cavalaria, seis, sete de infantaria, dá pra qualquer coisa. Ele resolveu me atacar. Ele vai perder feio. Vou lutar de novo. Meus arqueiros são melhores. Mas só os meus arqueiros conseguem derrubar grande parte. Vamos lutar. Dá pra ganhar fácil dele. E lá vamos nós, né? Quer saber? Não percais eles, não percais eles ou não. Chico. Pqs. Pqs prontas? Pqs prontas? Pqs. Prontas ou pqs. Eles vão ouvir mesmo, então deixa eles virem. Não falei? Estimando seus braços. Virem os soldados! Beleza, beleza! Sodes, sodes, sodes! Sodes! Prado! Sodes! Sodes! O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é? 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 O que é?